Outro aspecto como eu quero elaborar o bagelho é parte do UAF, de barcadera, no caso aqui, na várias ocasiões, nós fazemos gravar e nós vamos atender que a situação é boa, e nós sabemos que é requerido atenção especial. Tem diferente quando está tomando lugar na UAF de barcadera e na zona onde nós costumamos, que simplesmente não pôr. Não tem uma maneira de scan, não tem uma maneira de controlar, não tem um manejo. Como você viu, você tem que estar integrado, não tem nenhum outro departamento, não tem um sistema de segurança como a boa prova, que é boa, de incorrupção, não tem nada que está sucedendo, é boa, mas de boca do povo, você custa o guardo de papel. Pois, dado o momento, onde enfoque o partido MAP da Baitini, assim que nós temos de compreendimento, está dispondo em medidas de segurança adequada, para assim que há que salvaguardar, não somente a segurança de atrasadona, de SNAM, da UAF, mas também para isso que há para o Poutrina, que tem diferentes departamentos, em vez de que não é serviço, para acabar com a integridade, que começa a ter serviço que eu estou a dar na, por exemplo, a UAF, também para acabar com a atividade ilícita, com a UOC para virar algo normal. Em várias ocasiões, em vez de bis, acaba, por exemplo, um carpinteiro, mas tem de palo, martil e clavo, para empurrar seu trabalho. Um antisocial com rinca dentro de sua cabeça, que tem que obedecer um atraco, se tem de casa em gente, mas tem, por exemplo, um arma, para empurrar tal fechoria. Pois, de um caminho é arma, não é da 30. Aqui na Naruba não tem fábrica de arma, vamos estar sinceros com o outro, pois é de um caminho é da 30. E até pensei, não está ponendo tanto ênfase para o que está em manejo de nos costas, não está ponendo tanto ênfase para o que está UAF, mas tem diferentes coisas que estão chegando em nosso oído, como eu estou agora a provar. Quando vai vir, meto um homem de lei, e agora com o meu pai diz lei, coisa que o meu pai quer provar. Pois é, agora é bom que você põe um instrumento em place, para assinar a que pode provar, que é bom, não está sucedendo algo estranho, e com o meu pai stop imediatamente, pois é um país que não consegue mais. Sabe, é um fator grande de como nós temos inseguridade para o nosso país? Pois está pensei, não se enfoque grandemente para um manejo mais rígido para o que está nos costas, para o que está nos UAF. Pensei, não está visto com o departamento na manhã de duana, maneira imigração, maneira gerença-política, maneira maritim-política, e eu recebi uma outra dimensão para a unha governação de desenvolvimento eleitoral do Pueblo, pois é com a que tem que stop, senhores. É sentimento de inseguridade, eu aguardo alimentar por um mal manejo, e esse mal manejo nós vamos terminar com o dia 22 de setembro, no momento que o Pueblo visa, basta, nós queremos tranquilidade, nós queremos segurança, e para o que está nos UAF, para o que está nos UAF, para o que está nos barcadeira, para o que está nos costas, para o que está nos costas, para o que está nos segura um viaje a mais, para o departamento na duna e serviço um viaje a mais, para ser aqui definitivamente nos portar tranquilos. Aruba, dia 22 de setembro, está boa decisão para proponer o voto de um grupo que está comprometendo esse mês, está algo sagrado para ser aqui, restabelecer ordo, prosperidade e tranquilidade para o país, Aruba.